Vamos priorizar e potencializar o nosso coletivo. E quem também falou na manhã desta quarta-feira foi o executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, que destacou a confiança no trabalho que vem sendo feito a médio e longo prazo e também falou sobre o motivo do silêncio da diretoria nesses últimos dias tão conturbados. E quando a gente senta para avaliar o turno, como a equipe estava, como estava o dia a dia, como estavam as nossas rotinas, a gente começa a tentar projetar qual é o cruzeiro que a gente quer, qual o cruzeiro possível até o final do ano, para que a gente consiga cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. E, para avaliar isso, é muito importante a gente olhar um pouco para trás também, para entender como a gente compôs esse grupo, levando em consideração que foram 27 contratações, qual a cultura esportiva que está estabelecida, qual é o ambiente de trabalho que foi criado. Somente olhando para trás e entendendo o contexto, a gente consegue tomar as melhores decisões para projetar o futuro. E foi assim que a gente fez com relação à avaliação do trabalho do Pepo. Entendíamos que tinham fatores positivos, sim, a comissão que ele montou, a forma com que ele vinha conduzindo o dia a dia, mas existiam dúvidas, e dúvidas importantes sobre a projeção que seria constituída para o próximo ciclo, para o segundo turno e para o restante da competição. E, quando você faz projeção, você tem que ser justo contigo, você tem que ser extremamente correto com os seus princípios e com a sua forma de avaliação. E não existe nenhum propósito, em termos de mudança de treinador, que a convicção do que está acontecendo no dia a dia do trabalho nos demonstre. E essa convicção e a clareza do dia a dia, e como o dia a dia estava sendo tocado, fez com que a gente tomasse a decisão da troca do comando técnico. Olha, eu vou dizer para vocês, recebendo aqui Rodrigo Genta, do Deus Medibre, estou com o Elton Novaes, estou com o Thiago Valor, estou com o Thiago Fernandes, você de casa, muito obrigado. Eu entendo a necessidade do Pedro Martins ter essa pegada meio blasé, entendo. Mas, por outro lado também, aliás, parabéns pela sua pergunta, Valor, sobre a questão de implantar ideias, e o próprio Zé Ricardo disse que não é hora de mudar muita coisa, ou seja, se não é hora de mudar muita coisa, é porque ele aprova muita coisa feita pelo Pepa, que foi quem exatamente eles demitiram, para depois saírem feitos malucos no mercado, buscando um treinador e fechando com um treinador que não estava entre os seis da lista. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, vocês precisam parar de falar, quer dizer, vocês precisam parar de falar não, vocês falem quando vocês quiserem, sobre esse negócio, não, mas a coisa apertou, mas olha como a gente pegou o clube, olha como a situação foi encontrada, é só apertar aqui, olha, mas veja bem o que nós estamos, ninguém está dizendo que vocês estão em todos os caminhos que vocês estão trilhando, estão equivocados, mas para com isso, sabe por quê? Porque o que foi construído antes da queda do Cruzeiro, tudo o que foi construído antes da queda do Cruzeiro, é que deixou o clube a ponto de chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem que era um excepcional negócio vocês colocarem dinheiro. Então, o Cruzeiro não é o Valladolid, vocês compraram o Cruzeiro em baixa, mas em baixa no mercado, mas a marca construída até o rebaixamento é dos maiores clubes, os maiores clubes do nosso continente. E se não fosse desse tamanho, vocês não comprariam. Então, para com esse negócio, apertou, mas como é que nós pegamos? Para de justificar com isso. Vocês acertaram muito, mas vocês erraram demais também, principalmente na questão envolvendo treinadores. Agora, sobre a questão da projeção, vocês foram inteligentes, projetaram lutar contra o rebaixamento e é o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Vocês não foram, não teve a desonestidade intelectual para jogar isso para a galera. Então, jogaram dentro da realidade. Mas, então é o seguinte, não promete o que vocês não podem cumprir, isso vale para todos os clubes. E parem de buscar sempre uma explicação na situação que vocês encontraram no clube. Isso não cola mais. Pois não, Rodrigo Gento, o demônio, está presente. Até porque... Uma salva de palmas aí. Boa tarde para todos. Até porque... Eu bato palmas porque eles sempre me lembram do Papai Noel. Pessoa especial na vida de todos. Está chegando. Saspar a cabeça é o Ulisses Magno. A mesma pessoa. Inclusive o Ulisses, eu sou fã. Inclusive, mesmo porque, tudo que eles solicitaram, eles tiveram. Precisamos da paciência da Tricida. Tricida tem paciência. Precisamos da toca 1 e da toca 2. Teve. Toca 1 e toca 2. Então, tudo que eles pediram. Sócio. Sócio, ano passado, bateu 70 mil. Está adotado, apoio. Apoio do torcedor. Então, concordo com você. Passou. Foi, o que aconteceu foi terrível e tudo, mas passou. É hora de projeção aí para frente. Hoje teve aí o trabalho do Pedro Martins, por isso o coach falando em determinados momentos. Dá para vender uma palestra, né? Dá para vender uma palestra. Dá para tocar Pedro. Vem aí, palestra com Pedro Martins. Nomina centro próximo dia 6 de outubro. Entrada. Aí a entrada, venda pelo Tic desforfã. É isso mesmo. Tem alguns termos. Boa tarde. Desculpa. Pessoal falando a respeito da palestra, ele tem alguns termos que ele utiliza, que é muito de coach mesmo. Clichê. É o cruzeiro tem um norte. O cruzeiro tem um norte. O cruzeiro tem um norte. Isso, gente. Todos os clubes têm um norte. A gente sabe dos nortes que o cruzeiro tem, dos objetivos que o cruzeiro tem. E agora, eu quero reforçar essa questão que o Everton falou e passou rapidamente pelo Genta, de pegar sempre a questão do que era o cruzeiro no momento que eles pegaram. É de uma cretinice e de uma chatice absurda. Absurda. O cruzeiro é gigantesco. O cruzeiro é muito grande. E a questão que o cruzeiro vivia, vivia, foi um plus para vocês pegarem, pegar a equipe do cruzeiro para vocês, comprarem o cruzeiro para vocês. Então, respeite a história do cruzeiro, que a partir do momento, a instituição, o escudo, a marca cruzeiro é muito maior. Vocês não precisam o tempo todo ficar lembrando disso. Ah, mas pegou assim. Ah, mas pegou assado. É como comprar um carro ou comprar uma casa, você reforma, reconstrui, mas sempre fica lembrando. Ah, mas eu peguei numa situação tão ruim. Viva o momento, viva o que o cruzeiro tem de melhor e a grandeza que esse clube pode proporcionar. E que vocês precisam enxergar essa grandeza. E outra coisa que todo mundo precisa enxergar. Ninguém gosta de ser criticado. A imprensa não é inimiga, tá? E outra coisa, o fato do Ronaldo ser a figura expressiva como é, não atenua. Há necessidade de que quando as coisas estão erradas, a imprensa vá cobrar. Aí, setorista, é como o Ulisses disse aqui ontem, o sério, né, que vai lá e não alivia, né, é o portal que não alivia, são as cobranças. Tem cruzeirense que cobra e tem torcedor que fica pistola com cruzeirense que cobra. Então, a imprensa não é inimiga. E não tem que ser amiga também, não. Vigilante, torcedor vigilante, empresa vigilante, tem que cobrar independentemente de quem seja o gestor. Então, tratem o cruzeiro como cruzeiro. Gigante que é. Não é o Valladolid. E outra coisa, a tradição nossa aqui de imprensa, de torcida, não é que nem lá na Espanha. Valladolid é um clube inexpressivo da Espanha, desculpa. É um sobe e desce e tal. O negócio lá não tá bem. Aí, quando você critica que foram buscar o Zé Ricardo, pô, acabou de cair lá no Japão. Tá vindo aí como cara pra salvar. Com ideias completamente opostas a tudo aquilo que vocês pregaram há pouco tempo. Então, a imprensa tem que cobrar mesmo. Daqui a pouco eu quero ouvir o Valu, Tiago Fernandes, voltar com Genta, voltar com Elton Novaes. Vai falar um recado pra você. Porque é o seguinte, tá sofrendo pra pagar prestação do carro, da moto, da van ou do caminhão? Financiou. Aí você vai lá, faz o financiamento. Aí parece que tá pagando dois carros, duas motos, duas vans, dois caminhões, dois ônibus. Eu tenho aqui o caminho, o caminho que você tem que seguir. Você quer saber se está pagando juros abusivos? Se há juros abusivos embutidos no contrato de financiamento, você vai pegar o telefone, vai ligar agora ou chamar no WhatsApp. 25662701, tá aqui. E tem também o QR Code lá no cantinho, é só apontar sua câmera pra lá. Chama o atendente, recebeu o seu contato, você vai dizer, eu quero fazer uma consulta no meu financiamento. Pode ser um financiamento que já pagou, que está pagando. Tendo quitado ou não, não adianta. Aliás, não tem nenhuma relação com o fato de ter que, ah, foi só que eu quitei. Não. Financiou em 24, pagou 12. Financiou em 36, pagou 10. Se juros abusivos foi pagos, você pode receber até 80% de volta. Mas pra saber, tem que fazer a consulta. Pra fazer a consulta, tá aqui, ó. 25662701. E se tem alguém ligando e dizendo que vai prender, que vai apreender o seu carro, busque a apreensão do seu bem. Não entrega. Fala com a gente que a gente ajuda. 25662701. Liga agora pra Solução Consultoria. Daqui a pouco eu quero... Aliás, me dá o Zé Ricardo aí. O que o Zé Ricardo pode mudar. Ah, tá. Não, não. Então, tá. Eu pensei que tivesse esse trecho aí. Deixa eu falar com o Valú. Daqui a pouco eu vou no Tiago Fernandes. Parabéns pela pergunta. Obrigado. Parabéns pela conduta de não ficar, né, sempre aliviando. Seriedade, pergunta pertinente. Eu queria que você falasse sobre essa chegada do Zé Ricardo. E a coletiva, porque você esteve lá na TOC e acompanhou de perto. Valuzão, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, telespectadores. Zé Ricardo entende que é uma grande oportunidade. É mesmo o Cruzeiro que passa por um período de reconstrução. E falou, inclusive, de entender que é o maior desafio profissional da sua carreira, tendo em vista o Cruzeiro é um time em reconstrução. Primeiro ano de Série A, depois de três anos na Série B. E me chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Zé Ricardo. A respeito, todo técnico que chega geralmente, ele quer uma assinatura do seu trabalho. Mas se ele entendia que, neste momento, o Cruzeiro precisava mais de resolução de problemas a curto prazo. E ele disse isso mesmo, nas palavras dele, entendendo que não podia chegar agora e querer mudar muita coisa, bruscamente. Porque talvez as coisas demorassem mais ainda do que já estão demorando. O Cruzeiro hoje é o segundo time com mais tempo sem vencer no campeonato. Somente atrás do Internacional, que tem dez jogos sem vencer. O Cruzeiro tem oito. E é isso, o Zé Ricardo, que pelo que mostrou dos outros trabalhos dele, eu acho que o pessoal, especialmente os mais jovens, podem ficar animados no elenco. Isso é uma impressão minha, diante daquilo que ele sempre trabalhou. E falando a respeito do Pedro Martins, só achei uma ponta solta, e aí é uma opinião particular. Ele disse que em nenhum momento aconteceu a situação que, digamos assim, boa parte da imprensa colocou, de que queria se trazer um técnico por três meses e que isso jamais existiu dentro da conduta. Então, eu particularmente fico mais preocupado ainda de ter acontecido essa demora, já que o Cruzeiro havia apresentado um projeto mais longo para outros técnicos. O Zé Ricardo está muito feliz, falava isso o tempo inteiro, mas em mim, pelo menos, causa uma preocupação. A demora do aceite de um profissional, diante das circunstâncias que o diretor de futebol falou. Tiago, eu particularmente... Se sou eu, só pode ser particularmente, né? Eu falei com dois treinadores procurados, sondados, que confirmaram que seria um contrato até no final do ano. E o Pedro Martins negou que isso teria acontecido. Mas, depois da repercussão toda, o Cruzeiro fez questão de destacar uma informação que você deu ontem aqui, em primeiríssima mão, de que sim, o contrato agora seria estendido até o final do ano que vem. Seria para dar uma satisfação ou tem muita convicção nessa medida adotada? Ô, HG, boa tarde a todos. Eu não acho que tenha convicção. Aliás, eu acho que tenha convicção alguma, porque a demora que foi para fechar com o Zé Ricardo, um técnico que estava livre no mercado, que poderia ter assinado antes, por que, então, tanta demora para assinar com um cara que certamente aceitaria vir para o Cruzeiro e aceitaria um contrato como o que foi oferecido? O próprio Pedro Martins diz na entrevista que existe um processo no Cruzeiro, que ele conversa com várias pessoas, que ele conversa com vários treinadores, que durante as conversas com o Zé Ricardo, ele viu um treinador um pouco mais empolgado, mais interessado em assumir esse trabalho. Mas, honestamente, para mim, cara, é conversa para boi dormir. E aí, desculpa, torcedor, desculpa a forma de falar, porque o que eu tenho visto em 2023, especificamente, é uma diretoria bem perdida, uma diretoria que não consegue fazer um bom trabalho, que não consegue repetir o que foi feito em 2022. Ela encontra muita dificuldade para fazer esse time render, para fazer escolhas, a busca por reforços, para mim foi fracassada no início do ano, a busca por um treinador, por mais que eu já tenha dito diversas vezes que eu teria mantido o Pepa. Talvez não tenha sido da melhor forma possível, o Cruzeiro poderia ter pensado de forma diferente, porque se fosse para trocar como trocou agora, nesse momento da temporada, no meio do Campeonato Brasileiro, eu acho que existe um equívoco muito grande por parte da gestão. Então, hoje, HG, eu não consigo acreditar em tudo que diz o Pedro Martins. Pelo contrário, eu sempre vou ter um pé atrás, principalmente depois do que foi feito em 2023. Muito bem, daqui a pouco nós vamos ouvir o Pedro.